A Cinevideo apresenta o Monstro Invisível, entrelando Richard Webb, Aline Town e Lynn Bradford. Versão Brasileira de Vestinação. Primeiro Episódio, Escravos do Fantasma. É uma barreira. Põe-se firme. Vamos tentar passar. Inspeção da carga. Não, pode começar. O que tem aqui? Rádios. Quero ver. Abra uma delas. Está bem. Vou pegar uma ferramenta para abrir. Vamos embora. Vamos embora. Sai daí. De pressa. Vamos embora. Rápido. Andem de pressa. Vamos. A mão direita. O próximo. O que quer dizer isso? Claro que você não é da polícia. Não, não só da polícia. Precisamos das impressões. Só isso. Por que isso é necessário na América Livre? Abandonamos nossos países para ficarmos livres de ditadores. Tem um governante aqui. É melhor que vocês obedeçam. Esse governante sou eu, o fantasma. Eu trouxe vocês para este país, para que sigam todas as minhas ordens. Não fiquem alarmados. Eu não tenho nada de sobrenatural. Minha roupa foi feita com um preparado químico que a torna invisível quando recebe os raios de frequência super alta desta luz. Para o bem de vocês me obedeçam. Fora dos raios desta luz, sou um ser normal. Mas ainda assim o governante. E através de seus esforços, mesmo que não queiram, conseguirão para mim o dinheiro para construir, organizar e equipar um exército invisível. Um exército que primeiro tomará conta desta cidade. Depois, mas eu já contei o bastante. Você é Frank Martin. Não, deve haver um engano. Eu sou Otto Wagner e venho... Você era Otto Wagner. Agora é Frank Martin. Enfim serralheiro e cidadão americano. Você é Harry Long. Químico pesquisador de grande talento. Seu nome de agora em diante é James Hunter. Um eminente estudante de leis. Você é Harry Miller. Um engenheiro elétrico com um treinamento muito especial em modelos de aviões. Resolvi escolher vocês. Porque falam fluentemente a nossa língua. Podiam todos passar por cidadãos americanos. Eu garanti boas posições para cada um de vocês. Em seu respectivo campo. E vocês devem trabalhar para seus patronos com fidelidade e honestidade. Até receberem minhas ordens. Viemos para cá para ser bons cidadãos americanos. Não esperávamos ter de cometer atos... Vocês já são culpados por entrarem ilegalmente neste país. Sujeitos a serem presos e deportados a qualquer hora que eu resolver denunciá-los. Podem levá-los. Andando. Andem logo. Qual é o primeiro trabalho para esse agente? Fizaremos Martin, o serranheiro. Providenciei uma boa colocação para ele na companhia Standard Safe. Está para instalar uma nova porta de segurança no banco 3Cint. Martin não terá nenhuma dificuldade em aprender a combinação do cofre forte. O que é que estão fazendo aqui? Ora, estamos esperando que o banco abra. Ah, é? Vocês não sabiam que hoje é feriado, hã? O que é que tem nesse caminhão? A porta está aberta. O que é que tem nesse caminhão? O que é que está safando? O que é que vem? Onde está tudo? Ele está me preocupado. Ele estava se intrometendo e tivemos que cuidar dele, mas não descobriu nada. Tinha esperança de que o roubo ficaria no mistério por muito tempo. Agora a polícia agirá imediatamente. É certo que vou investigar Martin. Por isso, temos que levá-lo para um lugar seguro. Olá, Sr. Madison. Eu vim mais a peça que pude. Como vai, Lane? Lamento tirar você daquele caso de incêndio, mas isso é mais importante. Sr. Richard, este é Lane Carson. Muito prazer. Como vai? Acabamos de contratá-la para ser sua assistente. Ora, isso é ótimo. É, imaginei que seria de grande ajuda se trabalhasse nos casos criminosos. Bom, mas esse trabalho não é fora do comum para uma mulher? Talvez, mas a Sr. Richard também é uma moça fora do comum. Ela fez estudos científicos para descobrir crimes e durante os últimos três anos esteve no departamento de investigação criminal da cidade. Se o senhor se opõe tanto assim, Sr. Carson, eu não vou obrigá-lo a me aceitar. Não, não é isso, mas em alguns desses casos as coisas ficam muito feias para uma mulher. Eu garanto que posso dar conta. Ah, eu também garanto, Lane. Bem, agora vamos falar de trabalho. Eu vou pôr vocês dois no roubo do banco Tricite. Falei com a companhia de seguros, o prejuízo é grande. Ouvi falar nesse caso. Parece que foi coisa de dentro. Alguém que sabia a combinação do cofre-porte entrou calmamente e roubou o que queria. Foi investigar os empregados do banco. Somente dois empregados do banco sabiam a combinação, Sr. Carson. E ambos estão acima de suspeitas. Mas alguma outra pessoa... A companhia Standard Safe instalou uma nova porta no cofre. E um de serralheiros foi contratado pouco antes da instalação. Bom, isso pode ser uma pista. Eu... Cheguei o serralheiro. Ele abandonou o emprego ontem e eu soube que as referências foram falsificadas. Isso é muito interessante. Vou anotar o seu nome e vou... O seu nome é Frank Martin. E mora na avenida Clayton, 1736. Esse é o desenho que fiz pelas descrições que recebi. É. Você trabalhou bem mesmo. E com isso me economizou muito tempo. Obrigado. Vou investigar o caso de Martin. Talvez a Sr. Richard possa ajudar a identificá-lo. Claro, se ela quiser me acompanhar até lá. Obrigada, Sr. Carson. Eu quero. Ligamos para você mais tarde se acontecer alguma coisa. Está bem? Deve ser ali onde aquele carro está parado. Vou parar aqui. Acho que nós chegamos bem na hora. Parece que é ali mesmo. Tenho certeza que é ele. Não vai impedir que fuja? Não. Preciso segui-lo para ver onde vai. Vai! A CIDADE NO BRASIL Fica aqui e acontece o que acontecer. Quanto tempo teremos que ficar aqui? Até os tiros se cansam de investigar as pessoas que tinham ligação com a porta do cofre forte. Seu quarto é ali. Sr. Martin? Sim. Quero falar com o senhor. Fale comigo. 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 O que nós temos aqui? Temos o homem que revelou a condenação do cofre forte do banco. Acho que ele está pronto para dar o serviço. O senhor Madison é o presidente desta companhia. Se disser quem roubou o cofre forte, será mais fácil para você. E se não disser, ficará com toda a culpa sozinho. Eu não queria isso. Ele me forçou. Eu não pude recusar. Quem obrigou você? Disse que ia me deportar. Seria capaz de me matar. Quem é ele? Eu não sei o seu nome, mas ele mora na... Nada, só há um caminhão lá embaixo. Não podia ter vindo lá debaixo via fumaça. Esse tiro foi dado aqui dessas... Então vamos revistar as salas de baixo e de cima. Conseguiu pegá-lo? Sim. Conseguiu pegá-lo? E fiquei sabendo que Lenny Carson é o investigador da companhia de seguros neste caso. Ele é um perigoso adversário. Nós precisamos observá-lo de perto. Sem dúvida vai voltar àquela casa para procurar pistas sobre a ligação de Madison. Vá que é lá e certifique-se de que ele não acha nada de valor. Teve sorte? Não. Procuramos em todas as salas próximas, mas ninguém tinha visto nada. Examinei a janela e a escada procurando impressões digitais, mas não encontrei. Quer dizer que não pode me dar um retrato do suspeito desta vez. Talvez eu já tenha um. O que acha? Talvez tenha razão. Quase chego a acreditar que esse assassino é uma espécie de fantasma. Mas isso não facilita que ele seja apanhado. Qual o próximo passo? Bom, eu pensei em dar uma olhada naquela casa e encontrei Martin. Talvez ache alguma pista do homem que o levou para lá. Vamos lá. Vamos parar aqui. Flynn, aquele carro é o mesmo em que o homem fugiu esta manhã. Tem certeza? Absoluta. Então deve estar à minha espera lá dentro. Eu vou fazer a volta e entrar pelos fontes. Fique aqui. Mas você prometeu que eu poderia ajudar desta vez. E pode. Se ele tentar fugir daquele carro novamente, faça alguma coisa. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Muito bem. Eles estão me sentindo. Apenas as grenadas. Está muito perto. Apoie as grenadas. Você tem que acertar nesta vez. Não percam o segundo episódio. A pista do ácido. A pista do ácido. A pista do ácido.